Isso, então a aula já está sendo gravada. Então, por favor, isso, exatamente, usem o chat para registrar a presença de vocês na aula de hoje. Perfeitamente, muito bem, pessoal. Enquanto isso, eu vou aqui, expandindo aqui a minha apresentação do PowerPoint. Hoje tem bastante exercício para fazer. Sejam animados aí hoje, hein? Quinta-feira orada aí. E aí, véspera de feriadão, né? Sete de setembro, segunda-feira, uma coisa boa. E a gente vai terminar nessa semana, importante que vocês saibam disso, eu termino hoje, né, o assunto hidrostática, tá? A partir da semana que vem, a gente já começa a se embrenhar na mecânica dos fluidos propriamente dita, tá certo? Ou seja, vamos começar a estudar realmente os fluidos em movimento, né? Onde tensões cisaliantes, né, já podem ocorrer, né? Onde cargas de velocidade já são significativas. Onde a inércia do escoamento já é significativa e importante, entendeu? Muitas vezes é a força, a força inercial é preponderante numa interação fluido-estrutura, né? Isso é a partir da semana que vem. Na aula passada, nós estudamos os princípios, né, da hidrostática. Nós estudamos a base da hidrostática. Nós reduzimos a equação da hidrostática, né? Nós falamos sobre pressão manométrica, nós falamos sobre pressão absoluta. Nós aplicamos a equação da hidrostática para fluidos incompressíveis. Nós aplicamos a equação da hidrostática para fluidos compressíveis, né? Muito bem, a teoria é aquela. A teoria é aquela. Hoje nós vamos ver uma aplicação. Nós vamos trabalhar com uma aplicação da equação da hidrostática. Não há nada além, em termos de teoria. Porém, há sim coisas novas, em termos de aplicações, em termos de ferramental para resolver problemas. Está entendendo? É a mesma equação da hidrostática, porém nós vamos aplicá-la para calcular carregamentos hidrostáticos sobre superfícies planas. Quando eu falo uma superfície plana, eu falo o seguinte, ó. Imagine que isso aqui seja uma superfície plana. De fato, é, né? Imagine que essa superfície esteja submersa. Ela esteja submersa, que aqui minha mão esteja, né, passando sobre, por exemplo, a superfície livre de um líquido qualquer. Essa superfície plana, ela pode estar, por exemplo, fazendo um ângulo de 90 graus em relação à superfície livre. Certo? De qualquer forma, há carregamento hidrostático sobre ela. Entendeu? E esse carregamento hidrostático, não sei se vocês já conseguem perceber, não vai ser um carregamento hidrostático uniforme ao longo da direção, da profundidade, ou direção vertical, se você preferir. Certo? Porque a cada ponto mais profundo, entendeu? Pela equação da hidrostática, você já sabe, né, é maior a pressão. Então, quanto mais profundo se encontrar o ponto sobre essa placa, entendeu, maior vai ser a pressão hidrostática. Consequentemente, o carregamento hidrostático. Então, o que se forma sobre a superfície é um prisma, na verdade, é um prisma de pressão, né, e esse carregamento não é uniforme. E nós temos que aprender a calcular esse carregamento e, quando eu falo de calcular, não somente a magnitude do carregamento, mas também a posição, né, o ponto de aplicação de uma força resultante desse carregamento hidrostático. E outra coisa que nós vamos ver é que a placa não necessariamente, ela precisa estar fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície livre. O líquido, ela pode estar fazendo um ângulo qualquer, ela pode estar, por exemplo, a 45 graus. Pode estar a 45 graus negativos, entendeu? O carregamento hidrostático vai se dar assim, ó, de baixo para cima. Se aqui eu tiver ar, por exemplo, e aqui eu tiver líquido, o carregamento hidrostático é de baixo para cima, olha que curioso. Quando ela está assim, a 45 graus aqui, por exemplo, aí fica bem claro, né, digamos que tivesse ar aqui do lado esquerdo e aqui do lado direito, o carregamento hidrostático. Aí a gente, é uma coisa repetida, mas se você tiver com ângulo negativo, e aqui você tiver ar do lado esquerdo e aqui, líquido do lado direito, o carregamento é no sentido ascendente. Você tem que perceber isso? Ela pode estar na horizontal, essa placa. Ah, se ela tiver horizontal, em relação a, né, se ela tiver paralela, a superfície livre da água, aí tem uma coisa interessante, tem uma coisa interessante, entendeu? Nesse caso, e apenas nesse caso, o carregamento hidrostático é uniforme. Nosso prisma de pressão se transforma num paralelepípedo de pressão. Entendeu? Mas somente quando o ângulo S é de tal forma que ela está paralela à superfície livre. Então, é esse tipo de coisa que a gente vai aprender a calcular hoje, tem muita aplicação, tá? Por exemplo, para você calcular carregamento sobre comportas numa eclusa, numa hidroelétrica, cascos de navios, tanques, por exemplo, tanques para armazenamento de combustíveis, por exemplo, caixas d'água, né, de bairros, né, vasos, diques, qualquer corpo que fica submerso no líquido, né? Essas são as, algumas dos, alguns dos exemplos, né, de aplicação disso que a gente vai ver hoje. Tá, tudo bem? Vamos começar analisando essa figura. Essa é uma figura um pouco melhorzinha do que isso que eu estava fazendo aqui com o meu celular, né? Então, é, o que que acontece? Imaginem aqui, deixa eu, um segundo, deixa eu ativar aqui o canetinho. Imaginem que eu tenho aqui a superfície livre, né, de um líquido, aparentemente água, né? Esse aqui é o líquido que eu estou analisando, né? Abaixo da superfície livre desse líquido, eu tenho uma superfície qualquer, tá? Denotada, né, por essa área em marrom aqui, né? Seria uma superfície imersa qualquer. Essa superfície imersa, né, ela se encontra num ângulo, um certo ângulo em relação à superfície livre. Se essa caneta azul aqui, um azul quanto a água, que aí, que aí, que aí está, descrito artisticamente nessa figura, está nessa angulação, olha, essa superfície sólida em marrom, está nessa angulação aqui, tá entendendo? E esse ângulo teta que aí aparece é o ângulo entre a superfície livre e a superfície imersa. Estão percebendo? Enriquei esse ângulo aqui, ó. Enriquei esse ângulo aqui. Estão vendo? Seria exatamente esse daqui, ó. Entre a caneta e o meu celular. De forma genérica. Muito bem. Se eu, por exemplo, definir arbitrariamente uma área diferencial qualquer DA, notem que essa área DA se encontra ali no, bem ali no, deixa eu pegar aqui agora a monta do laser, essa área DA está aqui, ó, tá vendo? Olha ela aqui, ó. É uma área diferencial qualquer sobre a superfície imersa, essa superfície imersa. Note que existe uma profundidade respectiva a essa área, a partir, medida a partir da superfície livre desse líquido. Essa profundidade está dada aqui por H. Estão vendo esse Hzinho aqui? Olha ele aqui, olha essa profundidade aqui, ó. H. Que se refere justamente a essa área diferencial elementar DA. A gente já aprendeu que na hidrostática, para um fluido incompressível, se eu integro a equação considerando que eu estou trabalhando com pressões manométricas, ou seja, a pressão atmosférica de zero, eu sei que pressão sobre um ponto é igual a Rho vezes G vezes H. Esse H mesmo que está aí, na figura. Essa é a pressão igual a Rho vezes H. Ou pressão, se quiser simplificar mais ainda, igual a gama H, né, igual ao peso específico do fluido, vezes essa altura H. Ok. Muito bem, né? Força, então, né, seria essa pressão vezes área. Certo? A gente sabe que força é pressão vezes área, né, nesse caso. Então, talvez a gente consiga calcular o valor dessa força agindo, né, sobre essa, na verdade, um diferencial de força agindo sobre esse elemento diferencial de área. Né? Outra coisa curiosa, que eu acho que vale a pena observar, é o seguinte. Se vocês notarem, vocês vão ver que existe uma coordenada Y. Existe uma coordenada Y, aqui, ó. Essa daqui. Correspondente também a essa área diferencial elementar DA. Em um outro plano coordenado, que é o plano coordenado Y. Esse plano coordenado Y é o seguinte, ó. Pensa aqui comigo, ó. Se eu tenho aqui a superfície livre da água, aqui eu tenho uma placa inclinada num certo ângulo θ, entendeu? Onde que está essa coordenada Y? Onde que está essa coordenada Y? Aqui eu estou vendo, na verdade, um corte, né, aquela figura lá no slide está em perspectiva, né. Essa coordenada Y é uma coordenada que nasce, ela nasce na superfície livre da água, entendeu? Ela nasce nesse ponto de encontro, ó, da superfície livre, entendeu? Com a placa ou com a projeção da placa. Por exemplo, se a placa estiver um pouco mais profunda, eu vou ter que projetar, fazer uma projeção virtual aqui dessa placa até atingir a superfície livre. Então, é ali que nasce a coordenada Y. E essa coordenada Y, ela é rente, entendeu? Ela é rente e a placa submersa. Então, o ângulo que a coordenada Y faz, a coordenada Y agora, o ângulo que a coordenada Y faz com o plano da superfície livre do líquido, entendeu? E a teta também. Comparo isso? Eu coloquei até aqui, pessoal. De vez em quando eu dou uma olhadinha no chat, mas lembre-se que vocês podem intervir fazendo perguntas usando microfone assim que desejarem, sempre que desejarem, tá? Continuando. Então, pessoal, continuando o raciocínio, espero que vocês tenham entendido a geometria do problema. Já falamos da altura H, já falamos do ângulo teta, já falamos da coordenada Y, né? A coordenada X, pessoal, essa coordenada X, ela é paralela e está sobre o plano da superfície livre. Nessa imagem em corte aqui, a coordenada X, ela tem sentido, no caso, normal ao plano de observação. Se eu estou olhando por aqui assim, o ângulo teta é normal ao meu plano de observação, nesse caso. O plano de observação de vocês aí pela câmera, se eu estou conseguindo projetar direito isso para vocês aí. Agora vamos começar a expandir a nossa análise, para a gente conseguir deduzir uma expressão, para a gente não só calcular a magnitude da força de carregamento hidrostático sobre essa área submersa, mas também a localização, a força resultante devido ao carregamento hidrostático. Bom, então agora, continuando, é a mesma figura, ela está com um pouco mais de informação, vamos rapidamente resolver o que é isso aí, né? Vamos tentar entender o que vai se falar mais agora. Bom, primeira coisa. Toda superfície, né? Vocês já estudaram em estática, né? Vocês já fizeram a disciplina de estática, né? Dos sólidos, né? Vocês já sabem que tem um centróide, né? De uma superfície qualquer, né? Vocês sabem calcular, né? Muito bem. Então, o que acontece? Essa superfície aí, marrom subinérsia, ela vai ter um centróide, obviamente. Denotado aqui pela letra, denotado aqui pela letra C, de centróide. Esse aqui é, tá vendo? Esse é o centróide de uma superfície plana genérica submersa. Obviamente, né? Existe uma coordenada vertical de profundidade relacionada ao centróide, que eu chamo de H barra. Quando for coordenada de centróide, eu uso a barra para designar isso, tá? Obviamente, eu tenho também uma coordenada Y barra do centróide. E o centróide é esse ponto aqui, né? Como eu já disse, tá? Isso é genérico. Pode ser um triângulo, você vai saber calcular o centróide do triângulo. Se for um retângulo, você vai saber calcular o centróide do retângulo, né? Vocês já aprenderam isso no curso de estática de vocês. O ângulo teta aqui, né? Entre o plano da superfície livre do fluido, né? E o eixo Y continua sendo o mesmo, né? Só que agora tem uma novidade. Agora tem uma novidade. Eu pergunto para vocês, lembra no comecinho da aula que eu disse que o ponto geométrico de aplicação da força resultante devido ao carregamento hidrostático é relacionado a um prisma de pressão? Eu tenho a impressão que eu comentei alguma coisa a respeito do prisma de pressão, né? O que significa isso? O que significa o seguinte? Vamos olhar aqui uma impressão simplificada dessa figura. Vamos fazer um corte lateral dela. Uma vista lateral. Eu tenho aqui a superfície livre. Eu tenho aqui, por exemplo, uma projeção. Isso aqui seria a projeção. E aqui eu tenho a minha placa submersa. Opa! Minha placa submersa aqui, ó. Certo? Não sei o que apagou. Vamos desenhar de novo. Eu tenho aqui uma placa submersa. Aqui, olha, é o eixo X. Não sei se fica acontecendo isso. Esse negócio ali. Mas aqui é o eixo X, ó. Tá certo? E aqui, olha, aqui é o eixo Y, ó. Tá vendo? Uhum. Se essa placa fosse retangular, a gente sabe onde está o centróide. Não sabe? Vai estar exatamente nesse ponto equidistante aqui entre as extremidades, né? Tá aqui nesse ponto aqui, equidistante entre as extremidades. O centroide aqui, ó. Inclusive, esse centróide vai ter uma certa profundidade, entendeu? Vai ter uma certa profundidade aqui. E assim vai ter o centróide. Beleza, gente? Só que é o seguinte. Pensem agora em termos de carregamento hidrostático. Como é que vocês acham que vai ser o carregamento hidrostático? Ora, a partir da superfície livre, já... Aumentando a profundidade, a partir da superfície livre, já tem carregamento hidrostático. Só não tem na superfície livre, porque a gente considera que a pressão é zero. A gente está desconsiderando a pressão atmosférica. Estamos trabalhando com o conceito de pressão manométrica. Então, veja bem. Olha só como é que é o carregamento hidrostático. Nós temos zero aqui em X, aqui no início, aqui no eixo X. E esse é o prisma de pressão que eu estava citando. Entendendo? E o carregamento hidrostático sobre essa placa pode ser computado aqui. Esse é o prisma de pressão. Entendendo? Esquece o que acontece além da placa, indo em direção à superfície livre. Porque não tem mais placa ali, né? Não tem mais por que eu pensar em carregamento. Mas ele começa, sem dúvida alguma, nesse ponto. Começa nesse ponto aqui. Certo? E notem, notem que na parte superior, digamos assim, da placa, O carregamento hidrostático local é menor que numa parte subsequente mais profunda. O próprio prisma de pressão está te mostrando isso. Em outras palavras, se eu for computar, entendeu? Uma força resultante, entendeu? Uma força resultante devido ao carregamento hidrostático, eu pergunto. Vocês acham que essa força resultante estaria localizada no centróide? Ou estaria localizada abaixo do centróide? O que vocês pensam? Ah, é o carregamento. Entendeu? Ele não é uniforme. Consequentemente, exagerando aqui um pouco, né? A força resultante, olha, a força resultante, devido ao carregamento hidrostático, Notem, vai estar abaixo do centróide. Entendeu? O centróide, ele está por aqui, como eu já tinha desenhado antes. O centróide está por aqui, ó. Está vendo? Abaixo do centróide. Justamente por quê? Porque o carregamento hidrostático aumenta com a profundidade, entendeu, gente? Isso aí é meio que óbvio. Se você analisar a equação da hidrostática que a gente deduziu ontem. Está entendendo? Isso aí é meio que o carregamento hidrostático está aplicado. Ou seja, a força resultante, né? Aplicada. Está abaixo. Existe aqui uma certa distância, que é uma certa diferença aqui em Y, tá? Entre esses dois pontos. Inclusive, a gente chama essa coordenada aqui em Y de YP, tá? YP, que é a coordenada do centro de pressão que a gente fala. E notem que é diferente desse cara aqui, ó. É a coordenada do centróide, que é o Y barra. Então, YP menos Y barra, entendeu? Certo? YP menos Y barra vai ser diferente de zero, entendeu? Na maioria das aplicações. A não ser que... A não ser que... Esse ângulo aqui, ó. Caramba, a não ser que esse ângulo aqui... Que é o ângulo teta, entendeu? Seja igual a zero. Entendeu? Notem que eu posso fazer isso aqui, ó. Aqui a superfície livre. Aqui a minha placa, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer esse ângulo ir para zero, tá vendo? E a placa pode estar aprofundada. Continua o ângulo, continua sendo zero, entendeu? Nesse caso aqui, YP menos Y barra é igual a zero. Mas só quando a placa está no horizontal. Conseguiram entender isso, pessoal? Entenderam o conceito do prisma de pressão? Beleza, gente. Muito bom. Isso que é mais importante. Vocês entenderem que realmente esse carregamento de trostato, ele vai aumentando, né? Ele vai aumentando com profundidade, tá? Bom, e a magnitude da força resultante, né? A magnitude da força resultante, né? Como é que a gente poderia calcular? Isso já vem da estática, tá? Dos sólidos. Uma coisa que vocês já estudaram aqui no curso de engenharia, tá? Como a gente sabe que esse carregamento hidrostático, entendeu? Ele se desenvolve, como vocês estão vendo aqui no desenho, né? De forma não uniforme sobre a placa, o ponto de aplicação está para baixo do centro. A gente, por outro lado, entendeu? Para se calcular a magnitude dessa força, notem, não estou falando aqui do ponto de aplicação, estou falando somente da magnitude. É bastante simples. Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro ver como é que a gente calcula a magnitude da força hidrostática, do carregamento hidrostático, né? A magnitude. Depois a gente localiza a força. Vamos começar pelo mais fácil. Beleza? Então, para fazer isso, vou pedir ajuda ao Pedro, né? Monitor do curso de vocês. Ele vai preparar o material aqui a respeito. A gente aponta aqui o vídeo. Deixa eu fazer o seguinte, para a gente... Pode desbloquear se eu paro aqui, o Pedro. Isso, ó. Aqui é a burrice artificial do meu celular. Desculpa aí, gente. Ó. Então, é o seguinte, ó. O que significa aquele triângulo na superfície, Luca? Você está falando daquele desenho que eu fiz, né? Deixa eu ver qual triângulo você está falando. Ah, esse aqui? É que eu desenhei tão bem, né? Você deve ter percebido, né? Isso aí é só para denotar que é uma superfície livre de um líquido. Tá bom? Isso aqui, ó. É para denotar a superfície livre. Tá bom? Isso aqui seria um líquido, por exemplo. Tá? É o que eu queria, né? É só isso, tá? Espero que vocês conseguem entender. É só isso. Esse triângulo não quer dizer nada, tá? Fisicamente. Apenas para denotar que se trata de uma superfície livre de um fluido. De um líquido, no caso. Bom. Beleza. Pessoal, é o seguinte. Agora nós vamos... Como eu estava dizendo, nós vamos agora pedir ajuda ao Pedro, que organizou o material aqui para a gente deduzir todas as expressões pertinentes, né? A esse problema da aula de hoje. Então, que é força sobre áreas planas, né? Vamos lá. Então, essa força exercida por um líquido, né? Sobre uma superfície plana, né? Vai ser dada pelo quê? Ora, a gente sabe que força é pressão vezes área. Diferencial de força vai ser pressão vezes diferencial de área. Então, a força total do líquido na superfície plana, né? Ela é. Agora, integrando essa força, vai ser integral na área, né? Aquela área marrom, aquela área submersa, dá pressão vezes diferencial de área. Muito bem. Lembre-se rapidamente aqui, né? Dessa relação... Mantenha isso na cabeça, né? Dessa relação trigonométrica, né? Claro, a gente tem a nossa figura aqui como referência, mas fazendo, de novo, aquela vista lateral. Agora, muito mais bem desenhado, que a letra do Pedro é 10 vezes melhor que a minha, né? Vê-se que está falando isso para vocês e não eu, é só por isso, tá? Tá bom? O que que acontece? Aqui está o eixo X, de novo, né? Normal a superfície da teta de vocês. O eixo Y acompanhando, né? A superfície imersa, marrom. O ângulo teta entre a superfície livre... Olha o triangulinho, Luca. Tá vendo? Esse triangulinho agora está mais bem desenhado pelo Pedro, né? Aí, esse triangulinho já está denotando direitinho que aí está a superfície livre da água, tá? E o H é a coordenada na vertical. Que está alinhado com o eixo Z da hidrostática, tá? Ou o H da profundidade. O eixo, né? O que acontece? Lembre-se dessa relação entre H e Y, tá? Seno de teta é igual a H sobre Y, beleza? Essa relação trigonométrica. Recorrem isso agora só para a aula de hoje, entendeu? Lembre-se dessa relação. Seno de teta vai ser H sobre Y, tá bom? Bom, vamos assumir que a pressão na superfície é igual a zero. Vamos trabalhar com pessoas manométricas em outras palavras, né? Então, a gente tem que pressão é igual a gama H, ou rogê H, né? A gente sabe que H vai ser Y seno de teta, só substituir aqui, temos a equação 2. Então, notem que a pressão, ela vai ser gama, que é o peso específico do líquido, que está sobre a placa, vezes a coordenada Y, entendeu? Que a gente já começa lá na superfície livre, como vocês estão vendo no desenho, vezes o seno do ângulo entre a superfície livre e o eixo Y, ou superfície livre e superfície imersa, esse ângulo teta, entendeu? Aí embaixo está basicamente escrito o que eu já acabei de dizer, né? H é medido verticalmente e Y é medido no eixo X na superfície, na superfície livre, né? Até o elemento de área de A. Ok. Continuando, substituindo então essa equação 2 da pressão lá na expressão para a força resultante, que é a integral de P de A, né? A gente tem então, opa, peraí, é mais rápido do que a minha fala, na verdade, aqui, né? Fazendo essa substituição, a gente tem a equação 3. Vou voltar de novo, vamos lá, vamos lá, no calmo. A gente tem a equação 3. Simplesmente eu substituí onde eu tinha aqui P, eu substituí por pressão igual ao Rho GH, lembrando que o H, através daquela relação trigonométrica, eu substituí por Y seno de teta. Aqui com a equação 3. Beleza, gente? Ok. É tudo tranquilo, né? A magnitude da força é muito facilmente calculada. Agora é o seguinte, a distância até um centróide, como é que vai definida? Lá na estática do sólido, vocês já fizeram isso. Ora, a gente sabe muito bem que, né, para qualquer superfície, né, qualquer forma que tenha, que ela tenha, o centróide, o coordenado centróide vai ser igual a 1 sobre a área dessa superfície, integral sobre essa área de Y da A, tá? Não me peçam para produzir isso aí, porque isso não é mecânica dos fluidos, isso aí é estática. A estática do sólido. A disciplina que vocês fazem antes de estudar a resistência de materiais, tá? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, tá vendo essa integral aqui de Y da A? Esse foi o primeiro momento de área, segundo a estática, tá? Substituindo 4 em 3, né, na expressão para a força, olha só o que acontece. Lá, o Pedro não colocou a equação 3 aqui, mas eu vou voltar lá. Qual que é a equação 3, ó? Opa, olha lá, lá na equação 3, olha, vocês estão vendo? Na equação 3, olha, o negócio tá errado aqui, ó. Na equação 3, tem aqui a integral, né, superficial de Y da A, tá vendo? Eu vou fazer o que, então? Vou ter a definição de coordenada de centróide, ou do primeiro momento, né, de G, tá? E vou fazer o que? Eu vou isolar essa integral, então, da Y barra vezes área, tá vendo? Eu passo essa área multiplicando para a esquerda, né, e substituo na expressão para a força de carregamento hidrostático, é a equação 3, e aí aparece aqui a coordenada do centróide, entendeu? Então, em outras palavras, o que eu tô fazendo? Eu tô enxergando numa expressão para a força resultante de carregamento hidrostático, que seja a função, entendeu, de variáveis da superfície imersa. Por quê? Porque dependendo da geometria dessa superfície imersa, eu consigo tabelar, colocar numa tabela, entendeu, as coordenadas do centróide. Vocês concordam comigo que é fácil achar o centróide de um retângulo? É fácil achar o centróide de um círculo? É fácil achar o centróide de um semicírculo? É fácil achar o centróide de um triângulo, de um... Tá me entendendo? Eu posso tabelar isso, então. E vou facilitando a minha vida, para conseguir fazer o cálculo. Dessas grandezas, nesse caso é a força resultante. Bom, então, como eu tava dizendo, olha como fica legal a expressão para a força resultante. Vai ser gama H vezes área, rho GH vezes área, só que o H que aparece na expressão ali embaixo, não é um H qualquer. Então, H barra. Lembra que a barra denota? A coordenada do centróide. Então, é a linha vertical entre a superfície livre da água, linha vertical entre a superfície livre da água, até o centróide. Esse é o H barra, entendeu? Obtendo o seu H barra, multiplicando o seu H barra pelo gama, que é o peso específico do líquido, que é sobre a paca. E, obviamente, multiplicando pela área, né, porque pressão vezes área vai dar força. Entendeu, gente, como é que se calcula a força resultante? É muito fácil, tá? É muito fácil. Só que tem que ter cuidado com uma coisa. O H barra é medido a partir da superfície livre da água, tá? Se essa placa está lá embaixo, eu vou medir a coordenada do centróide da placa que está lá embaixo, ó. É um retângulo, o comprimento do retângulo é, sei lá, quanto que está aqui? Cinco centímetros? Entendeu? Então, em Y vai dar dois e meio, aí eu uso ali a relação trigonométrica, né, e vou achar qualquer... Não, senhor, você pega esse pedaço aqui de vertical, mas aí você tem que prolongar até a superfície livre. Entendeu? É todo o carregamento hidrostático sobre a água, quem seja em consideração. Os alunos erram essa parte, hein, na hora de fazer a prova. Estou avisando. Toma cuidado com isso. Está certo, gente? Então, chegamos aí na expressão que está dentro dessa caixa vermelha para a força resultante, tá? É muito simples, né, que vocês têm que usar a coordenada do centróide para utilizar a partir da superfície livre do líquido. Bom, já temos a magnitude, né, porém, o que eu falei no comecinho? Que o ponto de aplicação da força resultante, da CFR, não vai estar no centróide, entendeu? Por causa da característica geométrica desse prisma de pressão. Isso dá para ver, para ver geometricamente, né, que o ponto de aplicação vai estar abaixo do centróide. Então, dá para ver isso claramente nessa figura, certo? Como é que a gente acha que é o CFR? Vou fazer um balanço de momento, tá? Vou fazer um balanço de momento. Como assim? Ora, a soma dos momentos, todas as forças de pressão infinitesimais na área A tem que ser igual à força resultante, né, vezes a área. Obviamente. Equacionando isso que eu acabei de dizer, né, nós vamos, então, equacionar os momentos ao redor do eixo X, né, lembra-se que o eixo X está lá em cima, na superfície livre, então, está aqui o que eu disse, né, o ponto de aplicação da força resultante, vezes essa força resultante, que é o aumento, né, a força vezes o braço, que vai ser igual a quê? Mesma coisa aqui, força vezes o braço, mas aqui de cada forcinha diferencial sendo somada de forma contínua através de uma integração. Aquela forcinha dela está aqui artisticamente representada por uma flechinha aqui, entendeu? Certo? Isso em relação ao eixo X. Então, se a minha placa está aqui, está aqui com a minha superfície livre, entendeu? Eu estou fazendo palmas de momentos em relação ao eixo X que passa aqui normal, aqui, ó. Normal aqui é a tela que vocês estão vendo, entendeu? Nesse momento aqui que eu estou contabilizando, entendeu? Bom, substituindo 2 em 6, o que é 2 mesmo? Já até esqueci, ó, o que é a equação 2, ó? Olha, 2 é a força, é a pressão, a pressão que gama é Y, cê de teta. Lembra que a pressão é o governo de H, né? Só que dá na coordenada, em coordenada, né? E a coordenada é Y, né? Então, voltando. Então, substituindo 2 em 6, né? O que significa isso? Ó, aqui onde eu tenho T, eu substituo, é, olha, é 2 aqui, ó, porque lá está à toa, né? O Pedro já tinha pensado nisso, você já pôs aqui a equação 2, né, Pedro? Desculpa, pessoal, aprendemos tempo. Vamos lá. Então, vamos lá. For Y, né, ponto de aplicação da força resultante vezes a força resultante, vai ser igual a gama seno de teta integral de superfície de Y² da, né? Na hora que eu substituo essa expressão aqui, né, eu acabo tendo, acaba parecendo Y². Pessoal que gosta de resistência dos materiais, essa integral de superfície de Y² da, tem a cara de alguma coisa, alguma coisa que você já viu na estática. O que será? Pessoal que gosta de resistência dos materiais já sabe, esse é o segundo momento de área. Se essa área tivesse profundidade, seria o segundo momento de inércia, né? Mas como eu estou considerando só área, eu chamo de segundo momento de área. Então, esse segundo momento de área, ao redor do eixo X, pela estática dos sólidos, está aí. Eu posso substituir esse Y maiúsculo X, que é o segundo momento de área, lá na expressão do balanço de momentos, que está aqui em cima. Entendeu? Mas tem uma outra coisa. Posso deixar a minha expressão ainda mais genérica. Como? Utilizando um teorema da estática. Utilizando um teorema da estática. Relacionando, entendeu, esse segundo momento de área, ao segundo momento de área, ao redor do eixo do centróide, que é esse Y bar. Mas como é que eu faço isso? Eu uso um teorema. O teorema de transferência de eixos paralelos. Entendeu? Ou seja, eu vou estar relacionando, olha aqui, eu vou estar relacionando, o eixo que passa aqui, por exemplo, o eixo X, que passa aqui no contato aqui da superfície V, com o início da coordenada Y, eu estou jogando, eu estou relacionando com o eixo X que passa sobre o centróide, através desse teorema de transferência de eixos paralelos. De novo, não me peço para deduzir isso, isso é da estática, o teorema de transferência de eixos paralelos. E aí, o que eu faço? Eu reconheço lá na expressão do balanço de momentos YX, só que eu substituo por essa expressão, no teorema de eixos paralelos. E a expressão fica em função do segundo momento de área em relação ao eixo do centróide, algo que é tabelável, de novo, para simplificar a vida. Então, substituindo 5 e 9 em 7, aqui, 5 e 9, o Pedro já colocou aqui, olha que legal, 5 e 9, está vendo? É a expressão da força resultante e 9, que é a expressão do teorema, de transferência de eixos paralelos. Na expressão 7, que é o nosso balanço de momentos, aqui, então, onde tem força resultante e substitui a equação 5, onde tem o segundo momento de área e substitui a equação 9, fica essa expressão que está aqui embaixo. e isso é o nosso balanço de momento. Corta o que tem que cortar, entendeu? Faço alguns algebrismos e eu termino com essa equação extremamente útil, a equação 10, que é a equação utilizada para localizar o ponto de aplicação da força resultante devido ao carregamento hidrostático. e note que o yp vai ser maior do que o y barra, que é a coordenada do centróide, né? Ou seja, a coordenada do centróide em metros é acrescido esse termo aqui, a mais à direita, né? que é justamente o termo que considera o formato do prisma de pressão. Tá certo, gente? Beleza? Então, para concluir, medido sobre a área plana ao longo do eixo y, temos a partir do eixo x, na superfície, né, livre, essa expressão. Para localizar a coordenada xp, eu vou deixar para vocês fazerem em casa, tá? Vou deixar para vocês fazerem em casa a dedução. Isso se encontra nos livros. O Pedro, ele muito amavelmente, ele fez a dedução, mas eu vou parar por aqui e vou deixar para vocês fazerem em casa e vou apresentar só o resultado. Tá bom? Com qualquer dúvida, a gente pode conversar. Tem sempre a quinta-feira à tarde para tirar dúvidas com o Pedro a respeito. Não sei se o Pedro está aí assistindo a aula, porque não é para dar de nomejado isso aí, não, viu? Se eles forem perguntar hoje lá na monitoria. Tem que trabalhar, viu, pessoal? Um pouquinho. Bom, continuando aqui o nosso slide. Tá aí a expressão, só para concluir, né, o que a gente já deduziu. Tá aí a expressão para a magnitude da força resultante do carregamento hidrostático. E a localização na coordenada Y está aí dada, é exatamente a expressão que nós deduzimos, né, que é a soma da coordenada Y do centroide mais essa razão entre o segundo momento de área em relação ao eixo do centroide e esse produto novamente da coordenada do centroide vezes área A. Uma dica importante agora. Esse Y barra aqui, ó, é o seguinte. Aqui é a superfície livre do líquido e a minha placa imersa, entendeu? Se a minha placa estiver lá embaixo, se tiver uma certa profundidade, entendeu? Não me interessa. Esse Y barra, assim como Y, ele começa lá na superfície livre, começa aqui, ó, na superfície livre, entendeu? Você tem que fazer uma projeção, entendeu? Como se a placa estivesse se esticando até encostar na superfície livre ali em cima. E é a partir dali que esse Y barra e esse YP vão ser contabilizados. Vocês entenderam? Se vocês não fizerem isso, se vocês começarem a contar a partir aqui dessa resta da superfície imersa, é como se você estivesse fazendo isso, é como se você estivesse levando a superfície livre lá pra baixo e perdendo todo esse carregamento hidrostático aqui, ó. Isso é um erro grave, eu considero esse tipo de coisa na prova, eu considero erro de conceito. Não de atenção. Entendeu? É um erro conceitual. Então, tome muito cuidado com essa interpretação. Qualquer dúvida, vejam depois o vídeo lá no canal do YouTube da dedução pra vocês, caso tenha perdido alguma coisa, pra vocês tirarem as dúvidas. Combinado, pessoal? Ficou claro? Beleza. E a gente termina a dedução, tá? Na coordenada X, a gente tem uma equação correspondente, o Pedro também deduziu essa equação, mas eu prefiro que vocês façam em casa, eu nunca faço essa dedução em sala de aula, apesar de que eu tenha minhas notas, eu nunca faço essa dedução em sala de aula. Eu deixo pra vocês como exercício se tiverem interesse. Não se preocupem, na prova, obviamente, vocês vão ter acesso a essas equações. tanto Y de P quanto XP. E quanto a essa coordenada de centróide, esses momentos de área, onde que a gente vai tirar isso pra resolver o exercício? Ora, não falei pra vocês que era tabelável? Que essas grandezas eram tabeláveis? Então, aí. Aí é um exemplo de tabela. Como vocês podem ver aqui nessa tabela, pra tudo aqui, né, pra tudo aqui, olha, por exemplo, se eu tiver uma superfície imersa retangular, a coordenada do centróide de um retângulo, aqui, ó, a altura dele sobre 2. Qual que é o segundo momento, né, o segundo momento de área em relação ao eixo do centróide tá aqui, ó, base do retângulo vezes a altura do retângulo ao cubo sobre 12. Tudo calculado da estática. se for um triângulo, né, se eu estiver trabalhando agora com triângulo, olha o centróide, passa a ser H sobre 3, né, e olha aqui, ó, olha aqui, as expressões pra os momentos de área, tá vendo? Eu tenho isso também pra círculo, eu tenho pra semicírculo, eu tenho pra elipse, eu tenho isso pra semielipse, tá vendo? Pessoal, essa é uma forma de resolver, tá? No livro texto que eu uso nesse curso, que é o livro do Hitler, Mecânica dos Fluidos, ele apresenta, se não me engano, quatro formas diferentes de calcular a mesma coisa, calcular tanto a força resultante quanto o ponto de aplicação dessa força. Você tem a técnica vetorial, onde você integra tudo, lá, tem exemplos de resolução pra cá, a forma de fazer tem exercício resolvido, tá? Lá no livro. Você tem, por exemplo, uma forma de resolver geométrica, puramente geométrica, apenas analisando a geometria do prisma de pressão, vai se desenhando direitinho, assim e tal, consegue obter geométricamente, tem essa forma que a gente chama de, esse método que a gente chama de método da fórmula, tem um quarto método agora, se não me engano, tá? Mas, na hora de resolver uma prova, um exercício desse tipo pra ter uma prova, vocês fiquem tranquilos, podem usar o que vocês quiserem, eu aceito qualquer resolução. Essa, de qualquer forma, essa é a que eu sugiro, tá? É a que eu sugiro pra vocês. Combinado, pessoal? Beleza? Vamos seguir em frente pra fazer exercícios? Era isso que eu queria passar de ferramental, tá? Não tem nenhuma novidade em termos, não sei se vocês perceberam, não tem nenhuma novidade em termos conceituais, né? A teoria já foi dada na aula passada, né? É apenas um ferramental que eu tô passando a mais pra resolver problemas práticos, né? Professor, você falou de casco de navio no começo, casco de navio é curvo. Se vocês quiserem estudar o carregamento hidrostático sobre superfícies curvas, vai ficar com a sua conta. Você pode ir lá no livro e estudar. A única coisa que muda é que você tem um pouquinho mais de conta pra fazer. porque a teoria é a mesma. A ferramental é a mesma, tudo que eu já falei tá valendo, entendeu? Só que você tem que resolver algumas integrais, você vai ter que pegar basicamente a função, né? Dessa curva com a profundidade, entendeu? Isso é acertado no exercício. Então, você tem que experimentalmente chegar lá e medir isso aí, entendeu? Na prática, entende? Aviso, não vou cobrar isso em prova, entendeu? Não vou cobrar superfícies curvas em prova. Se você quiser estudar, eu tenho certeza que você dá conta de fazer isso por sua conta sozinho, se for necessário. O que eu vou cobrar é carregamento em superfície plana, que foi o que eu dei hoje aqui. Na minha prova, eu só cobro o que eu dou na aula. Não cobro nada além disso. Combinado, pessoal? Claro que a gente dificulta um pouco o exercício para ter graça, porque senão, se eu pôr o mesmo exercício aqui que eu dou na sala de aula, não tem graça. Mas é essa matéria de carregamento sobre superfícies planas, conforme os exercícios que vocês têm lá no meu site, a respeito desse tópico. Lá tem exercícios com as respostas, para vocês poderem conferir as respostas. É aquele tipo de exercício que eu cobro em prova. Combinado? Pessoal, então, agora a próxima etapa, a etapa final da aula, são dois exercícios somente que eu vou resolver. São dois exercícios simples, mas que servem para a gente exemplificar tudo que foi dado na aula de hoje. Podemos seguir para os exercícios, então? E a gente termina a aula? Beleza. Vamos lá. Olha o Yellow Submarine aí, para quem gosta de Beatles, né? Eu descobri os Beatles depois dos 40 anos, né? Eu sou novo para os Beatles, e é fantástico, né? Pessoal, olha só, esse exercício, uma área plana, de 80 por 80 centímetros, age como uma janela em um submarino. então, pense que você tem ali um submarino, ele tem uma janela, e esse submarino está submerso, ok? Imaginem que o submarino seja um grande submarino, né? e essa janela está, né? Obviamente, isso aí seria um submarino de um parque de diversões, né? Porque o submarino, de verdade, não tem janelinha para você ficar olhando, né? Mas imagine que você, que essa janela esteja, digamos, a uma inclinação alta, né? Que ela faz 45 graus, e como o submarino é grande, você pode desprezar a curvatura da janela, você pode considerar que a janela é plana, tá bom? Por isso que eu disse no início que é um grande submarino. Então, ela está em uma angulação de 45 graus com a horizontal, conforme esse, esse diagrama que nós temos aqui, né? Em outras palavras, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, entre, cadê meu apontador laser aqui, entre a superfície livre da água, esse ângulo aqui entre a superfície livre da água, e o eixo Y, tá? De 45 graus, esse aqui, ó. Tudo bem. Que força aplicada normal à janela na borda inferior, aqui, ó, na borda inferior, que força P, só que não é, esse P é força, tá? Não é pressão, não. Que força P na borda inferior, né? É necessário apenas para abrir a janela. Não sei como explicar isso, mas é assim, imagina, uma pessoa está dentro do submarino da posição atmosférica, respirando o ar, obviamente, e ele quer abrir a janela, quer matar todo mundo afogado, ele está lá com o pé forçando embaixo para abrir a janela, a pessoa, o maluco, entendeu? Que força ele tem que fazer para abrir essa janela? Nossa, que vai estar articulada essa janela aqui em cima, ó, isso aqui é uma articulação, tá vendo? Isso aqui é uma articulação, né? E ele está tentando abrir empurrando aqui por baixo, fazendo a força aqui nessa direção, aqui, ó, nesse sentido aqui, acima para baixo, tá entendendo? Então, aqui em cima é ar, ó, aqui em cima é ar, mas aqui embaixo é líquido, embaixo é égua, entendeu? É égua. Lembra que eu falei lá no começo que você pode ter um carregamento de baixo para cima? Exatamente, olha, a força exultante devido ao carregamento de trostático F é de baixo para cima, essa força aqui, ó, essa força aqui. Só que aqui tem uma articulação e ela, essa janela está travada, né? Essa janela está travada e não se movimenta, entendeu? Não se movimenta nessa direção aqui, ó, entendeu? Ela só poderia se movimentar nessa direção, para baixo, entendeu? Através da atuação de uma força aqui. Mais informações. Essa articulação está a 10 metros de profundidade da superfície, né? Que é a 10 metros de profundidade da superfície, articulação. E a pressão dentro do submersível é assumida como atmosférica, como eu já disse. De novo, vamos pedir ajuda aqui para o Pedro. Vamos verificar como se resolve esse exercício, tá? Lembrando que é sempre a mesma coisa, você precisa, basicamente, calcular a magnitude da força e direção no sentido dela. É basicamente isso que você tem que fazer num problema desse tipo. Então, a letra A, que força aplicada normal à janela na borda inferior, que é a força B, né, é necessária apenas para abrir a janela. O que a gente tem de informação? A gente sabe aí que o seno de teta é sobre Y, né? nós temos aí quando o teta é de 45 graus, né? Esse 0,4, pessoal, é essa dimensão da janela aqui, ó. É isso aí, aqui, ó. Deixa eu usar aqui o contador aqui, fica melhor. O contador não serve aqui, por exemplo. Então, aqui, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é a dimensão 0,4, tá? Então, esse, esse é a seno de teta 0,4, né? Seria a altura H aqui correspondente, tá? relacionada ao centróide, inclusive, né? Esse C aqui é de centróide, tá? Beleza? Então, a profundidade do centróide, né? Quando eu falo profundidade, é na coordenada vertical. O H barra vai ser o quê? Ó, 10 metros, que é a profundidade até a articulação, mais esse Hzinho, né? Mais esse Hzinho, que vai ser seno de teta vezes 0,4. 0,4 sendo a essa coordenada dessa comporta, que é uma comporta retangular, né? Certo, gente? Tá tudo tranquilo? Lembrando que, como a janela tem 80 centímetros, né? Obviamente, o centróide tá no meio, né? Por isso que é 40 centímetros que entram ali. 0,4 metros. Bom, o gama da água é rho vezes g, né? Rô da água é mil quilos por metro cúbico, vezes g, que é a aceleração da modalidade, 9,81 metros por segunda quadrada. Então, o gama da água é 9.810 newtons por metro cúbico. Tudo isso fornecido no enunciado, né? Vamos lá. Como é que a gente, primeiramente, como é que a gente calcula a força, a magnitude da força resultante, né? Agindo na janela. A gente viu lá atrás na dedução, que é co-GH do centróide vezes área. Gama vezes H do centróide vezes área. Substituindo os valores, o gama é 9.810, o H, a gente, nossa, esse negócio sempre vem de mim, peraí. o H, como a gente já viu, 10 mais 0,445 graus, né? A relação trigonométrica que eu pedi para vocês decorarem lá atrás, pelo menos para a aula de hoje, depois pode esquecer. Não, depois da prova, só pode esquecer. Aliás, para acabar o curso, pode esquecer. Aí, olha, daí dá 0,8 vezes 0,8, que é a área, para dar força, né? Pressão vezes área vai dar força, dá 64.560 newtons. Essa é a força, a magnitude da força de carregamento hidrostático agindo sobre essa janela do submarino. Beleza, gente? Vamos lá. Agora temos que localizar essa força. A gente sabe que a coordenada Y do centróide vai ser a profundidade do centróide sobre 14,545 graus, né? 14,542. mas a ponto de aplicação dessa força hidrostática, Yp, é um pouquinho mais abaixo. Por isso, tem que calcular esse Y barra, né? E ele aparece aqui nessa tabela, ó. Como vocês já viram, uma janela do submarino retangular vai ser base da janela vezes a altura da janela ao cubo sobre 12, tá? Como a gente vê aqui nessa tabela. Certo. Então, agora substituímos os valores. Tá aí a coordenada P vai ser a coordenada do centróide, 14,542 metros. Aí você substitui o numerador aí o segundo aumento de inércia em relação ao eixo do centróide. Embaixo, o produto de novo do Y barra com a área, né? Desse retângulo. E aí a gente tem 14, opa, de novo, a gente vai voltando, não tem problema não, ó. 14,546 metros, tá? 4 centímetros abaixo, é isso? Né? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é 4 milímetros abaixo, né? Muito pouco abaixo. Às vezes, dependendo do problema, pode ser muito maior, tá? Essa distância pode ser muito maior. Tá bom? Nesse caso foi muito pouco. A diferença foi muito pouca, tá? Tomando os momentos em relação à articulação, agora a gente precisa calcular, né? O valor da força P que o camarada lá estava fazendo para abrir a janela, lembra? Com a perna. Então, simplesmente se faz um balanço de momentos, tá? É 0,8 vezes a força P, né? Cadê o desenho que teria sido útil, ó? 0,8 é o comprimento total da janela aqui, né? Essa força P vezes esse braço, 0,8, e aí o que a gente vai fazer do outro lado? Vai ser essa força F, né? Vezes esse braço aqui. Então, você tem que pegar o 0,4, que é a coordenada do centróide, mais esse pedacinho aqui, ó. Que é basicamente YP menos Y barra. Ele dá esse pedacinho aqui, ó. Você vai somar a metade aqui do comprimento da janela. Entenderam? Exatamente o que a gente tem aqui nesse equacionamento. Portanto, a força P feita na janela para abri-la de dentro para fora, né? Substituindo os valores, obviamente, vezes a força, né? Que a gente calculou na primeira parte. Vai ser de 32,6 quilo newtons. Será que uma pessoa conseguiria abrir? Vamos fazer a estimativa, né? Imagina que tem um cara fortão lá. O cara vai conseguir fazer uma, levantar 100 quilos, vai, com a perna. Então, quanto que vai dar isso em newtons? Dá menos de 1 quilo newton, né? Ou seja, mais de 32 vezes a força, ou seja, a força necessária seria da ordem de 32 vezes maior do que uma pessoa poderia fazer. Então, não dá para o cara abrir de jeito nenhum essa janela por causa da questão do carregamento hidrostático. Certo? Entenderam? Então, vou dar uma dica boa agora. Se algum dia você cair com o seu carro dentro de um lago, caiu na ponte, caiu dentro do lago e afundou o carro, mas ele está com a janelinha tudo fechadinha e está cheio de ar lá dentro, do lado de fora só tem água, entendeu? Nunca a gente cabia a porta, entendeu? Porque você não vai dar conta. Entendeu? O que você faz? Você abaixa a janela e você sai pela janela. Está aprovado aí, viu, gente? Beleza? Uma informação última aí para vocês, hein? Brincadeiras à parte, né? E, Nicolas, esses vídeos, você quer que eu coloque um vídeo lá para vocês? É isso? Eu posso colocar também. É isso? Porque o vídeo está gravado, né, Nicolas? O vídeo está... Se você assistiu a minha aula, tudo isso que eu passei aqui, ele está lá, né? Não é isso? Se quer um vídeo separadamente, é isso? Eu coloque lá no YouTube também? É, tudo bem, mas você concorda que se você assistir o vídeo, você consegue ver também? Claro que está no YouTube a gravação. Isso aí que eu estou passando agora para você, Nicolas, agora à tarde, no máximo, lá para as duas, três horas da tarde, já está lá no YouTube. Você pode assistir quantas vezes quiser, tá bom? Não vou ganhar nada com isso, não, viu? Não vou ficar rico, não, porque eu coloco todos os meus vídeos naquela licença Creative Commons, Eu abro mão de oferir qualquer lucro em cima disso, viu? Aquela história de funcionário público, né? Mas não vai bombar os vídeos, tá? A mecânica dos estúdios não bomba, porque bomba são outras coisas, série da Netflix, entendeu? Filme, bobeira, isso aí, bomba. McFlu não bomba, nunca vou ficar rico com isso, mas ainda que bombasse, eu abri mão dos direitos, viu? Tá bom? Está tudo lá, pode assistir à vontade lá no... A resolução está lá no YouTube, tá, Nicolas? Se você quiser saber o link lá para a playlist, está lá no meu site, tá bom? Combinado? Beleza, pessoal? Alguém ficou com dúvida quanto a essa resolução? Podemos passar para o próximo exercício? Fiquem à vontade, se quiser que eu volte, volta aqui e discute. Ah, não, então, beleza, pessoal. Eu vou seguir para o próximo exercício e a gente vai terminar a aula mais cedo hoje, hein? Tá? Claro que vocês podem guardar as perguntas para o final também, se quiserem. Então, vamos lá. Continuando aqui o... Aqui no PowerPoint, mas esse exercício, agora o que eu fiz? Eu coloquei uma outra placa plana, nesse exercício agora 2, é... É uma placa triangular agora, não é retangular como anterior, ela é triangular, e seria um problema que poderia exemplificar de forma bem simples, né? uma comporta de uma barragem de uma hidroelétrica, né? A gente tem aqui a água, do lado esquerdo e do lado direito, né? A gente tem ar, tá? Ar atmosférico, né? Então, o carregamento hidrostático agora é de cima para baixo, diferentemente do caso do submarino, que o carregamento era de baixo para cima, né? Não, aqui é de cima para baixo, como vocês estão vendo aqui. A comporta está suportando um carregamento, o carregamento da água que está aqui represada, né? E a gente quer calcular exatamente esse carregamento sobre a comporta. Qual seria a utilidade disso? Bom, seria para você, por exemplo, projetar um sistema de potência hidráulico, entendeu? Para você poder movimentar essa... Essa comporta. Um exemplo, tá? Do que você poderia fazer com esse cálculo, né? Então, opa, já sei qual a força que a minha comporta tem que fazer e com isso eu consigo calcular a potência, né? Do meu sistema hidráulico, né? Que vai ser utilizado acionar o mecanismo de abertura ou fechamento da comporta que, obviamente, visa, né? O controle do nível, né? Da represa. Beleza? É muito simples o enunciado, calcule a força R, FR. Aqui, ó. A força FR resultante da água sobre a comporta. Aqui está como apenas F, ó. E a força P necessária para segurar a comporta aqui, ó. No lugar. Então, a articulação nesse caso está aqui embaixo, tá? A articulação está aqui embaixo. Esse desenho está um pouco pequeno, né? Aqui, ó. O que acontece? A articulação está aqui embaixo, tá vendo? Eu tenho aqui a força F, que é a minha força resultante de carregamento hidrostático, né? O dago está represado na comporta. E essa força P seria a força que o meu sistema hidráulico de potência teria que fazer para movimentar essa comporta contra esse carregamento hidrostático. Entenderam? algumas informações geométricas, né? É um triângulo, é uma comporta triangular, tem uma altura de 3 metros, tem uma base de 2 metros, né? O centróide, obviamente, está a 2 metros em relação ao ponto mais alto do triângulo, né? e nós temos agora que fazer os cálculos. Sim, a comporta está a um ângulo, né? O eixo Y, por exemplo, que vai sempre paralelo à superfície mérsica, faz um ângulo de 53 graus com a superfície livre da água, tá? E aí, esse ponto aqui de aplicação P, o início, né, da comporta está a 5 metros, olha, mas no eixo Y, tá? Em relação à superfície livre, no eixo Y, a 5 metros, no eixo Y em relação ao início do carregamento hidrostático. Combinado? Essas são as informações geométricas necessárias para resolver o exercício. Agora vamos ter aqui a solução do Pedro. Vamos lá. Vamos encontrar, então, a localização dessa força. Vamos começar pelo fim, vamos começar pela localização. como é que eu acho a coordenada Y da localização da força resultante F, né? A gente usa a expressão que a gente deduziu no começo da aula, esse YP vai ser Y barra do centróide, mais, segundo o aumento de inércia, Y barra sobre o produto da área vezes a coordenada do centróide. O centróide, a coordenada do centróide é muito fácil de achar, vão ser os 5 metros aqui, ó, da superfície livre até o início da comporta, mais os 2 metros até se chegar no centróide da comporta. 7 metros. De novo, vou repetir, isso aí, tem uma turma que erra isso na prova. Isso aqui é a superfície livre, minha caneta, e essa aqui é a placa imersa, e ela está projetada aqui embaixo, entendeu? Note que eu comecei a contar o Y barra lá de cima, entendeu? 5 metros mais 2 metros. 2 metros aqui, entendeu? Na placa, e os 5 metros da borda superior da placa até a superfície livre. Comparo isso? Vocês colocaram 2 metros, vocês erram. E todo semestre, todo ano, tem uns 20% dos alunos que botam 2 metros e não botam 7. Entendeu? não quero que vocês estejam nos 20% que vão errar essa questão na prova. Por isso que eu estou falando isso. Certo, gente? Bom, agora o resto é substituir os valores, né? De onde que eu tirei esse cara aqui, esse Y barra aqui, Tirei daqui, ó. Fui dessa tabela. Fui lá, me comprei o triangular. O segundo momento que é em relação ao eixo do centróide Y barra é igual à base do triângulo vezes a altura do triângulo oculto sobre 36. Beleza? Lembrando que a coordenada do centróide é H sobre 3. H é a altura do triângulo. Voltando aqui à resolução do peso, o atitude, então, valores, vai dar 7,071 metros para a coordenada do meu centro de pressão. Um pouquinho abaixo, né? 7 centímetros abaixo da coordenada Y do centróide. 7 centímetros já é razoável. Lembre-se que a gente vai fazer um balanço de momentos depois. Qualquer centímetro a mais aí que você erre dá uma diferença de momento significativa, né? No momento é força vezes esse braço, né? E dá uma diferença grande. Bom, agora para encontrar XP. Tem aquela equação que eu apresentei para vocês para encontrar a coordenada X do centro de pressão, né? Porém, vou ser esperto aqui. Vou ser esperto. Ao invés de utilizar a expressão, vou fazer uma semelhança de triângulos. Depois, em casa, apliquem aquela expressão do XP para ver se bate como preparação para a prova. Então, a gente faz um balanço de momentos, como a gente fez no exercício anterior. Vamos fazer uma semelhança de triângulos aqui bem simples, só vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, 3, que é a altura, sobre 1, que é o centro aqui da base do triângulo, vai ser igual a 2,071, que é, digamos, a coordenada do centro de pressão a partir desse ponto superior do triângulo, já descontei que tinha lá e tracinho, é só fazer essa conta de semelhança de triângulo, sobre XP, que vai ser essa coordenada que o Pedro aí destacou, entendeu? Que é o que me falta. Legal, né? Ao invés de utilizar essa expressão aqui, ao invés de utilizar essa expressão aqui, ao invés de utilizar essa expressão da coordenada XP, entendeu? Eu utilizo semelhança de triângulos. Eu sugiro que vocês, para preparação para a prova, utilizem essa expressão, vejam se vocês chegam no mesmo valor que eu obtive, ou melhor, que o Pedro obteve, entendeu? usando semelhança de triângulo. Tem que bater, tá? Tem que bater. XP deu 0,65 metros. Bom, usando aquela expressão, tem que bater 0,65 metros. Então, já achamos as coordenadas do centro de pressão, YP e XP. Agora, o que a gente faz? A gente termina o exercício, a gente faz um balanço de momentos, né, sobre a articulação, que está lá embaixo, né, bem simples, né, o que a gente faz? Ora, 3, que é a altura do triângulo, né, vezes essa força aqui, P, me dá o braço aqui, pra cima aqui, né, empurrando aqui pra cima. E aqui eu tenho a força resultante F, que a gente acabou de calcular na parte inteira. E essa a gente não calculou ainda, a gente começou pelo fim, né, a gente calcula agora. Dá essa força aqui, né, vezes essa distância aqui, ó, essa distância aqui, ó. Como é que a gente pode calcular essa distância? Ora, 3 metros, que é a altura do triângulo, menos o 2,71, né, que é essa distância aqui, ó. Que é a distância do centro de pressão, tá? Já descontada essa coordenada aqui, já descontada isso aqui, pra fazer barulho de fomento, não tem problema. Tá? Vou calcular a magnitude da força de pressão, pessoal. Como é que a gente faz? É difícil. Aqui, ó. A roja H vezes área. A pressão é o roja H vezes área. Lembrando que o H aqui é a profundidade do centroide, é só isso. Muito fácil de a gente falar. Usando aquela relação trigonométrica, às vezes 7 metros vezes 153 graus, né, a distância vertical do centroide, como a gente viu lá no começo da aula. Portanto, essa força P, que é a força que o sistema hidráulico de potência tem que fazer pra poder movimentar com porta, vai ser de 50.948,5 newtons, né, uma força significativa. Viu, gente? 50 vezes mais força do que um homem forte consegue fazer. Tá? Combinado, pessoal? Beleza? Acabou o assunto hidrostática no meu curso, por enquanto, tá? Claro que isso vai ter na prova. Tá bom? Tranquilo? Posso semana que vem iniciar um novo assunto, que é fluidos em movimento, que é a mecânica dos fluidos mesmo. Beleza? Tá bom. A aula hoje foi realmente um pouquinho mais curta. É isso que eu tinha pra dar de hidrostática. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não subestimem a disciplina. Ela é muito útil pras mais diversas aplicações de engenharia, tá? É simples, mas é bastante útil. Tá bom? A parte da... E, exatamente, não, Pedro, porque a Google demora alguns minutos ou, às vezes, meia hora, entendeu? Eles falam que em uma hora chega o vídeo, tá? Então, eu tenho que esperar uma hora pra chegar o vídeo. Mas, assim que chegar o vídeo, eu tenho que baixar, fazer o download, depois passar pro YouTube, tá bom? Se eu conseguir fazer agora de manhã, eu faço, mas não depende só de mim, né? Depende do Dr. Google também mandar o vídeo, tá? Mas, no mais tardar, comecinho da tarde, tá lá no... no playlist lá do YouTube, a aula. Combinado? Beleza, Pedro? Então, é isso. A partir da semana que vem, a gente vai começar a falar sobre fluidos em movimento, né? E, além disso, equação de Bernoulli, tá? Equação de Bernoulli, uma equação extremamente popular e muito poderosa, tá? Vocês vão ver, vocês vão descobrir isso. Tá certo? Eu tenho umas coisas pra falar pra vocês, pra conversar com vocês daqui a pouco, tá? Eu vou terminar a aula agora, vou parar a gravação, mas eu peço que vocês fiquem mais um pouquinho, mais uns minutinhos, que eu tenho umas coisinhas pra falar com vocês, tá bom? Só um segundinho, tá bom, gente? Tá bom, gente?